Música Sou Ranieri César Barros da Silva, nasci em 1992, tenho 22 anos, tenho 85kg, tenho 1,90m de altura, sou zagueiro. Comecei com uns 12 anos. O maior que me marcou foi o começo de jogar no Renovado, que eu fiz dois gols, o que mais me marcou. É, o futebol está aí, para a molecada estar tudo junto, se Deus quiser tirar essas molecadas da rua aí, vamos jogar bola e deixa Deus abençoar a turma aí. Música 1, 2, 3, gola! 2, 3, gola! 3, gola! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto